Isso é o cabelo de gondia É o que ficou, não vou fazer Isso é o Belgalite, bom som Galilanes Colei, meu irmão vai dizer Enco Descubra o tempo que eu estou criando Seu papel de faixão Que forte Mas de malhas, pitou Bom veritê Amém Tchau, tchau. Amém. Amitilá, 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 Guantiléme Amitilá, Amitilá, Guantiléme E te perna lá O ué O ué O uou 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 A me tue Serti bonajé O uou O uou O uou O uou A me tue Serti bonajé O uou 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 Escanso não Ti mamãe Eu não sei o sem todo mas Seca! 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 Compa, compa, compa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Compa Po, vai Compa Compa Amém. 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 Amém.